Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou mostrar o teste que eu fiz com o iPhone 15 Pro Max para eliminar a questão iCloud. Eu sempre suspeitei e comentei em outros vídeos que o grande problema é o upload, o grande problema de superaquecimento, no meu caso, por meu uso, era o upload do arquivo de vídeo. Então o que acontece? Quando eu termino de gravar um vídeo, eu concluí, fechei esse arquivo, o iPhone, se eu tiver numa rede Wi-Fi, começa a subir o arquivo automaticamente. O que eu fiz? Desliguei a rede Wi-Fi para ver se realmente esse problema persistia ou não, tá? E aí com o Wi-Fi desligado, ele não manda para o iCloud um arquivo de 4K, ele não vai arrebentar com plano de dados. Aí o que aconteceu? O aparelho ficou, eu coloquei ele para gravar, me gravar ali, no caso para teste, ele ficou mais de meia hora gravando em 4K com 30 frames sem nenhum problema. Então assim, o aquecimento ficou dentro do normal, agora eu vou mostrar algumas cenas para vocês deste teste, né? Então eu fui voltando no aparelho que a ideia era mostrar para vocês que eu estava com o mesmo tempo, tá? Porque quando eu estava gravando um segundo, terceiro vídeo em 4K e ele estava mandando o primeiro, o que estava acontecendo? Superaquecia por conta desse envio para o iCloud e aí acabava travando o meu vídeo e aí eu perdi o vídeo, tipo, em 12 minutos ele já matava o vídeo. O que eu fiz? Eu deixei rolar essa gravação de vídeo e, claro, não fiquei filmando um timelapse ali, eu fiquei voltando para mostrar para vocês quanto tempo estava marcando. Então agora vocês vão poder ver, né? Cada volta dessa, olha, tem um tempo diferente e sempre o tempo maior, né? Até completar ali um pouco mais de meia hora, né? Bater os 30 minutos. A minha ideia era justamente essa, chegar em meia hora de vídeo sem travar. E o aparelho chegou. Claro, como quando nós gravamos em modo cinema no iPhone, ele precisa fazer todos aqueles cálculos de profundidade e tal e precisa fazer uma criação de um novo arquivo, vamos dizer, né? Ele processa aquele arquivo para poder entregar um arquivo que no Final Cut eu consigo regular essa questão do desfoque do fundo. Isso exige muito de qualquer celular, tá? Não é porque é Apple, não é porque custa não sei quanto e tal. Qualquer equipamento que tivesse essa tecnologia hoje, com a tecnologia que nós temos atualmente, ia sofrer porque realmente precisa de muito processamento. Então esse ponto ainda é um ponto que eu considero crítico. Claro, você resolve gravando sem o modo cinema, usando somente o desfoque da lente, que também fica legal. Dependendo da distância que você tiver, da distância que você deixar o celular, dá para fazer um desfoque natural, que não vai ser tão acentuado quanto o modo cinema e você não vai ter esse problema do processamento do arquivo, tá? Então é uma forma que você tem, de repente, de minimizar essa questão. Deixa ali um desfoque para vídeos um pouco mais curtos, para o processamento ser um pouco mais rápido e vídeos mais longos você grava com o desfoque da própria lente, tá? E aí você vai trabalhar com o zoom, você vai ver como é que você vai fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu continuo achando errado, né? Não deveria ter esse problema, superaquecer com o iCloud, é sacanagem, né? Mas, de qualquer forma, é um ponto que, pelo menos para mim, resolveu o problema, tá? Porque, na verdade, agora, desligando o Wi-Fi na hora de gravar os vídeos mais longos, tá? Se eu for gravar 10 minutos, 12, 15, o primeiro vídeo dificilmente vai travar. É porque ele não está sendo enviado, tá? Quando eu vou para o segundo vídeo, aí sim começa a ter um aquecimento maior, porque o primeiro está sendo enviado para o iCloud. Então, é simples assim, gente. É só desligar o Wi-Fi e até, dependendo do que você estiver fazendo, se você estiver fazendo algum trabalho, é até melhor você desligar todas as notificações, deixar, de repente, no modo avião. Então, isso não estou falando só de iPhone, eu estou falando de iPhone ou de Android, o S23 Ultra. Eu, provavelmente, vou começar a fazer a mesma coisa, que eu não quero que fique chegando notificação, que fique buscando notificação, usando o processamento, quando eu preciso do aparelho 100% focado numa gravação de um vídeo, tá? Então, não é o ideal, mas é justo a gente pensar que seria legal você gravar o vídeo sem interrupções, né? Sem ter uma notificação pingando, sem ter um WhatsApp batendo, tá? Então, para mim, até me dá um certo conforto gravar assim, sem passar pano, tá, gente? Não estou passando pano. Mas o que eu percebi, até depois eu fiz um teste muito semelhante com o S23 Ultra, e ele aguentou essa meia hora tranquilamente, com um aquecimento muito parecido com o aquecimento do iPhone sem o iCloud trabalhando, tá? Então, assim, na minha cabeça está resolvido, é um ajuste que eu não gostaria de fazer para o meu trabalho, mas não acho que atrapalha. Não é uma coisa que vai me atrapalhar, porque eu sempre estou com dois celulares, né? Eu estou trabalhando, eu vou receber as notificações do WhatsApp, se eu precisar, se tiver alguma coisa muito urgente, no S23 Ultra, caso eu esteja usando o iPhone para gravar. Então, não é uma coisa que vai mudar muito a minha vida. Mas o ponto é que ainda considero que está errado, né? Não deveria acontecer isso com um backup, né, rolando em segundo plano, mas, pelo menos para o meu uso, isso aí resolveu o problema. De resto, nos jogos, nas tarefas pesadas que eu costumo fazer aí no celular, eu não estou sentindo nenhum aquecimento fora do normal. Nada diferente de outros aparelhos, então, por hora, o problema está resolvido. Quando tiver mais uma atualização, eu vou rever isso, vou deixar o Wi-Fi ligado para mandar o arquivo para o iCloud, enquanto eu gravo o vídeo subsequente, para ver se acontece alguma coisa parecida ou não. Vou continuar fazendo esse teste, mas, para mim, agora é desligar o Wi-Fi e gravar o vídeo em paz, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.